E em seguida nós temos o curso Os Três Isaías, Esperança Messiânica. Sim, nós vamos analisar os três Isaías, ou seja, o livro de Isaías, do profeta Isaías, não foi escrito por uma pessoa, foram escritos por três pessoas. E aí nós temos três partes, o primeiro, o segundo e o terceiro Isaías, e que nós vamos compreender cada um no contexto em que foi escrito, cada um de acordo com a visão do seu redator. Na época distinta, pré-exílio, exílio e pós-exílio, quais significados estão ali? Existe profecia sobre Jesus ali em Isaías? O que era o Messias? O que é essa esperança messiânica? Não perca os três Isaías, a esperança messiânica e os ingressos já estão à venda. E aí 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 E aí